Já fazem duas semanas que eu estou usando o Galaxy Z Flip 6 da Samsung como o meu celular principal. E nesse vídeo aqui eu vou te contar como é que está sendo a minha experiência com o dobrável da Samsung, se ele continua atendendo as minhas expectativas. Então esse vídeo é excelente para você que já pensou ou pensa em comprar um celular dobrável da marca. Então fica comigo até o final desse vídeo porque eu tenho certeza que eu posso te ajudar. Like, se inscreve e bora ao que interessa. Bom, meus amigos, começando por algo que eu já havia mencionado para vocês em vídeos anteriores. Eu tenho utilizado o Z Flip 6 realmente muito mais aberto do que dobrado ou completamente fechado. Mesmo que aqui na tela externa você tenha acesso a aplicativos e a esses widgets interativos. Enfim, isso prova que de fato, assim, você não precisa, só porque ele é um telefone dobrável, manter ele fechado o tempo todo. Eu concordo com aquelas pessoas que falam de que, cara, é muito chato você ficar abrindo e fechando um telefone o tempo todo. E acabou que para os meus padrões de uso, eu realmente fico com o telefone aberto quando eu estou em casa e eu só fecho ele de fato quando, por exemplo, eu vou botar ele no meu carregador sem fio, que é quadradinho, pequenininho. Então com o telefone dobrado ou até mesmo completamente fechado, ele encaixa muito melhor ali em cima do carregador, fica muito mais centralizado. Ou então quando eu vou sair na rua ou quando eu estou no carro. Nesses casos, aí sim o telefone fechado, ele é muito mais conveniente, porque ele fica no seu bolso pequenininho, não ocupa muito espaço. E também no carro, assim, para você botar uma música para tocar rapidamente ali no Spotify, no YouTube Music. Enfim, não importa. É realmente prático e muito mais discreto na rua. Mas aqui dentro de casa, dentro do meu estúdio e coisas do tipo, cara, é telefone aberto 99% do tempo. Beleza? Então isso aqui foi a primeira coisa que se confirmou para os meus padrões de uso ao longo desses 14 dias. Segunda coisa foi a minha organização. Diferente de outros celulares que já passaram por aqui, como o S24 Plus, S24 Ultra, nos quais eu colocava outras launchers por cima, né? A nova launcher, Niagara Launcher. Aqui no Z Flip 6, cara, a minha organização está muito mais simples. Eu estou aqui com duas páginas principais. Uma onde eu tenho aplicativos de redes sociais e YouTube aqui que eu uso, e o Chrome também que eu uso o tempo todo. E na página lateral aqui eu tenho alguns aplicativos de trabalho. E aí eu deixo na parte superior alguns widgets que são transparentes para não ocupar muito espaço na minha tela e ainda me deixar, assim, ver o papel de parede. Então aqui na segunda página eu tenho o calendário, o armazenamento e memória e as baterias. No caso aqui, os meus fones de ouvido não estão conectados, mas eles aparecem aqui. Inclusive, eu vou... Ah, não vou conectar agora não, porque o fone está lá conectado no computador. Mas enfim, eu uso esses widgets aqui que me permitem ver também o meu papel de parede. Inclusive, link para o papel de parede na descrição aqui do vídeo, tudo bem? E aí eu tenho usado também uma aba Edge com alguns serviços aqui do Google que eu uso com uma certa frequência. E também aqui um... Eu vou falar sobre isso aqui, que está no topo, mais para frente, que é a seleção inteligente. Depois eu falo sobre isso aqui com vocês. Mas estão vendo como a minha organização está muito mais simples? É isso, cara. E eu acho que ele tem ficado assim, mais simples, porque eu tenho a tela de fora, que quando eu uso aqui para abrir algum aplicativo e tudo mais, acaba funcionando realmente como se fosse uma launcher, né? Eu tenho aqui uma outra interface com a qual eu consigo interagir com o aparelho fechado. Então, por ter duas interfaces diferentes de uso aqui no meu celular, eu meio que não estou sentindo a necessidade de botar uma launcher por cima aqui da One UI, beleza? Uma outra coisa que eu percebi ao longo desses 14 dias é que o desempenho aqui, cara, do Z Flip 6 é muito sólido. Mas muito sólido mesmo. É um telefone que não gargala para nada e que consegue rodar, obviamente, qualquer título que você tiver aí, que você baixar da Play Store, sem o menor problema. Até porque esse é o primeiro Galaxy Z Flip que tem uma câmera de vapor aqui para ajudar no resfriamento do aparelho. Então, mesmo gravando vídeos por um período mais prolongado de tempo, mesmo rodando títulos aqui nos gráficos maiores, nos melhores gráficos e também no FPS mais alto aqui dos jogos, cara, dificilmente você vai passar algum tipo de perrengue com esse celular aqui. Ele vai ser capaz de, basicamente, fazer tudo o que você precisa sem derramar uma gota de suor. Ele usa o mesmo processador do S24 Ultra, lembrem-se disso. Ele usa um processador diferente do S24 Plus e do S24 Base. Ele usa o Snapdragon 8 de geração 3 for Galaxy, enquanto o S24 Base e Plus usa o Exynos 2400. E eu tenho percebido leves diferenças, assim, quando eu comparo esses dois processadores, né? Como eu vou falar um pouquinho mais à frente aqui nesse vídeo também. Mas, assim, zero decepção quanto a poder de processamento, a desempenho bruto aqui no Z Flip 6, cara. Realmente, esse é um smartphone que não vai deixar a desejar em nenhum aspecto. Se você pretende usar esse telefone aqui para trabalho, para gravação, para jogos, enfim. É um telefone que está me servindo muito bem a todos os meus propósitos nesse quesito desempenho bruto. Rapaziada, antes da gente continuar, deixa eu te lembrar de que aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado, você vai encontrar links úteis para celulares como o Galaxy Z Flip 6 em promoção em sites confiáveis para você comprar com completa segurança e também pagando o menor preço possível. Lá, você também encontra o link para os meus papéis de parede, como esse aqui que vocês estão vendo desde o início do vídeo, tal como também o link para você entrar no meu grupo do WhatsApp. Por lá, eu também sempre compartilho boas oportunidades para você comprar smartphones, tablets, computadores, relógios inteligentes, fones de ouvido, enfim. Então, entra lá no meu grupo do WhatsApp e confere os links também na descrição e do primeiro comentário fixado. Outro tópico que eu acho que também vale a pena mencionar é que por estar utilizando o Z Flip 6 e também aqui o Tab S9 Ultra, que está servindo aqui como minha base de leitura de roteiro aqui ao lado, cara, é que eu tenho gravitado muito, mas muito mesmo a voltar a utilizar o Samsung Notes como o meu aplicativo de notas padrão, cara. Eu tenho, sabe, utilizado ele realmente muito, muito mesmo. Então, eu, como já falei para vocês, eu vou trazer um tutorial, possivelmente ainda essa semana, completinho aqui sobre o aplicativo Samsung Notes, tá? É esse aqui, o aplicativo de notas padrão da Samsung e, na minha opinião, o mais completo de todos os aplicativos de notas nativos que você encontra, independente da fabricante no seu celular, tudo bem? Então, já fica ligado aí porque está vindo um vídeo muito completo sobre o Samsung Notes. Sétimo tópico aqui que eu preciso mencionar com vocês é o vinco. Muita gente fica com medo de pegar os dobráveis por causa do vinco, acha que o vinco vai atrapalhar na usabilidade do dia a dia, que ele é distrativo, sabe? E, sinceramente, cara, você vê o telefone 99% do tempo assim, de frente. E, de frente, você não vê o vinco. Dizem por aí que o vinco está menor nessa geração quando comparado à geração anterior. Esse é o meu primeiro Z Flip, então eu não consigo afirmar com 100% de certeza. Você vai conseguir notar mais o vinco nessas situações aqui, ó. Quando o celular está contra a luz e você está vendo ele meio de lado, na diagonal, enfim. Mas, sinceramente, em nenhum momento de uso aqui com o celular, você sente o vinco no seu dedo porque ele fica mais alto do que normalmente você encosta na tela, sabe? No seu dia a dia. Então, eu posso garantir a vocês, sem a menor sombra de dúvidas, de que o vinco não é um ponto distrativo e que atrapalha a sua experiência enquanto usuário aqui de um Z Flip 6. Outra coisa que eu também já mencionei anteriormente com vocês e volto a falar aqui nesse vídeo, cara, é que eu não me acostumei ainda com a altura dos botões. Tanto o botão que abriga o leitor de impressão digital quanto os botões aqui de volume. E isso é um pouco chato, cara, porque simplesmente quando eu estou segurando o telefone aqui, como eu normalmente seguro, eu não alcanço o botão, entendeu? Porque o Z Flip é um telefone mais alto, então eu preciso ajustar o telefone na minha mão para clicar aqui no botão ou para colocar a minha impressão digital. Isso aqui é algo que está me causando um leve desconforto conforme os dias vão passando e eu vou usando o Z Flip 6. Por enquanto, está bem tolerável, não é algo que vá me incomodar a ponto de me fazer parar de usar aparelho, mas eu tenho que ser 100% sincero. Não é algo que eu estou curtindo aqui nesse celular. Não vejo uma solução prática para isso, é uma questão, acho que, realmente de hábito, mas eu estou demorando a me habituar. Até porque, como eu não uso só o Z Flip 6 ao longo do meu dia a dia, eu tenho vários celulares aqui e nos outros eu tenho um botão ali mais na altura do meu dedo, isso fica ressaltado, sabe? Esse desconforto fica ressaltado aqui no Z Flip. Aqui na parte inferior traseira do Z Flip 6, nós temos aquele anel de cobre, se eu não me engano, que habilita o carregamento sem fio para o Z Flip 6. Então, você pode botar o Z Flip 6 assim, apoiado, em uma base de carregamento sem fio, que ele vai carregar. E adivinha só, eu tenho uma base como essa aqui no meu estúdio. Está vendo esse trequinho aqui atrás no qual eu estou apontando? Aquela ali é uma base de carregamento sem fio. Então, eu consigo deixar o Z Flip 6 apoiadinho ali e ele carrega. Então, ele fica, tipo, uma boa parte do dia ali apoiado. Posso até ativar aqui o modo de proteção de carregamento, né? Para não desgastar a bateria dele de forma mais precoce. Mas, ele ficar pequenininho assim e alinhar perfeitamente ali com o meu carregador sem fio também é algo que tem me agradado bastante. Outros celulares que eu tenho aqui, como, por exemplo, o A55, que é um telefone intermediário e não tem carregamento sem fio, eu não consigo fazer isso. Mas, com o Z Flip 6, eu consigo. Isso aqui é uma mão na roda. Carregamento sem fio é vida. Meus amigos, no início do vídeo, eu cheguei a mencionar também mais uma coisa que eu quero mostrar para vocês agora na prática, que é a questão da inteligência artificial. Esse é um celular topo de linha e ele tem acesso a todos os recursos aqui da Galaxy AI, como vocês podem ver. Mas, o que eu uso na prática aqui do meu dia a dia com a inteligência artificial? São basicamente duas coisas. A primeira delas é quando, por exemplo, eu estou aqui navegando no meu Instagram e eu vejo alguma coisa de interessante. Já dei esse exemplo aqui para vocês também. Olha, eu achei interessante esse microfone aqui de mesa. Quero ver que microfone é esse. Basta ficar segurando aqui nesse botão inicial aqui do meu celular e circular aquilo que eu vi. E, automaticamente, ele me mostra aqui o que está em questão. Posso, inclusive, redimensionar aqui para ele, de fato, entender que eu estava procurando o microfone e não a caixa de som. E aí eu vi que isso aqui é um Blue Yeti, um microfone aqui muito bom, que, inclusive, eu tenho aqui no estúdio também. Então, esse é um dos recursos que eu uso. E o outro é esse recurso que fica aqui no meu painel Edge, que é a seleção inteligente. Vocês podem ver que ele já circulou aqui, a minha tela com a interface de inteligência artificial. Eu posso, por exemplo, marcar alguma coisa. Ele me dá, de cara, algumas opções muito legais. Como, por exemplo, traduzir o que está ali. Eu posso também copiar essa imagem. Posso compartilhar essa imagem. Posso salvar essa imagem e também posso extrair o texto dessa imagem que eu capturei ali. Então, isso aqui é muito, muito prático também. E são esses, basicamente, os dois recursos de inteligência artificial que eu acabo usando na prática com o Z Flip 6. Bom, agora chegou a sua vez de deixar aqui na zona de comentários. Você teria um celular como o Galaxy Z Flip 6 da Samsung? Deixa aqui que eu estou curioso para saber, beleza? Por hoje, vou ficando por aqui. Eu sou o Gabriel Miranda. Forte abraço para vocês e tchau!